Eu imagino o que deve estar sentindo um daqueles diplomatas que honraram Itamaraty, que fizeram Itamaraty ser respeitado no mundo inteiro por uma posição independente, equilibrada, pacifista, ambiental, antirracista. Você vê como conseguiram, em tão pouco tempo, destruir toda a imagem do Brasil no mundo por vários aspectos. Primeiro, a questão ambiental. As queimadas já começaram a avalar isso tudo, até porque o Brasil tinha sido saudável. Eu me lembro, eu fui na conferência de Estocolmo, em 2009. O Brasil foi saudável pela redução a metade do desmatamento, por ser o primeiro país em desenvolvimento a ter metas de redução, por dialogar a questão da biodiversidade, destruindo isso. Depois, a grosseria do Bolsonaro com a Merkel, com todos os países... Macron. A esposa do Macron é realmente uma grosseria que até em botequim seria posta para fora as sapatadas. Essa última, do Weintraub, de fazer brincadeira com a China, o maior parceiro comercial do Brasil. E a posição em relação ao Covid, ao coronavírus. O Brasil foi eleito por várias revistas consagradas na Inglaterra, nos Estados Unidos, como o pior... O governo que, pior, enfrenta o Covid. Então, não foi um assunto, só foram vários. Foi meio ambiente, foi grosseria, foi Covid. Tudo, a questão comercial... O Brasil está numa posição de isolamento. Uma coisa é os Estados Unidos cantar de gala contra todo mundo, cortar recursos da OMS, ameaçar a China. Outra coisa é o Brasil querer o Bolsonaro, segue a risco o ídolo dele, que é o Trump, que agora está metendo os pés pelas mãos nessas grandes manifestações antirracistas nos Estados Unidos. O Trump vai lá e diz que, se chegar em pé da Casa Branca, vai meter os cães mais raivosos, vai usar as armas mais letais. Inclusive, ele é um dos que ajudou a difundir isso. E o Bolsonaro é um fiel seguidor do Trump, vai por esse mesmo caminho. Então, para resumir, eu fico, como todos os brasileiros, consternado. Além de abrir a porteira, a boiada, destruir a Amazônia, de destruir os conselhos, as políticas sociais, além disso tudo, demoliu a imagem do Brasil. Hoje, a gente virou párea. Se chegar num país, tem que dizer, olha, eu não sou fascista, eu não quero destruir a Amazônia, eu não estou contaminado com Covid. Ele conseguiu botar o Brasil e os brasileiros numa posição muito diferente do que era há dois, três anos atrás, com todos os problemas que nós tínhamos. É, só para lembrar, o Brasil foi um parceiro importantíssimo na assinatura do Acordo de Paris. Claro, muito importante, muito importante. Aliás, o Bolsonaro, logo que começou, ele disse que ia acabar com o Ministério do Meio Ambiente e sair do Acordo de Paris. Exato. Ele acabou não saindo por pressão até do agronegócio, que temia retaliações, e não acabou com o Ministério do Meio Ambiente, porque também é uma grande pressão. Só que ele botou no Ministério do Meio Ambiente, pior ainda, um cara que está destruindo por dentro. Não saiu do Acordo de Paris, mas também não cumpre nenhum dos pontos que nós, cada país, assumiu o compromisso. O Brasil assumiu vários e assinou. Ele não saiu do acordo, mas não cumpre nenhum dos pontos que nós nos comprometemos. Por exemplo, reduzir as emissões, ampliar as reservas, defender a biodiversidade, avançar com a energia limpa. Aliás, uma das coisas que o Bolsonaro tentou foi tirar os incentivos para a energia solar, mas esse houve um movimento tão grande que ele teve que recuar. Hoje em dia, as nossas grandes vitórias não são avanços, são impedidos retrocessos maiores ainda, como esse que a gente obrigou o Salles a recuar na demolição das proteções à Mata Atlântica.